Oi gente, esse é o Arquicast número 62, meu nome é Adilson, hoje a gente vai voltar naquela série de livros clássicos, que a gente escolheu dessa vez o livro Cidade para Pessoas, do arquiteto Yangel. Pra falar sobre esse livro, estamos aqui o nosso time, todo reunido, que é Lili e Rafa. Boa noite Lili! Boa noite querido, boa noite Rafael, boa noite galera, tudo bem? Tudo jóia, tudo certo. E aí Rafa, tudo bom? Boa noite, boa noite Lili. Bom, a gente então vai para os e-mails, comentários e outras cossetas más. Vamos de volta, estou aqui com o Rafael, fala Rafa, tudo bom? Tudo beleza. Bom, esse 31 de dezembro a gente lança no podcast, quem diria, hein? Último dia do ano, aquele para afogar as magas. Exatamente, o último podcast do ano de 2018. Nosso ano até que foi bom, né? A gente conseguiu mais ouvintes, conseguimos que outras pessoas fossem alcançadas, estamos no Spotify agora, então tá jóia pra gente, né? Muitas conquistas, muitas esperanças. Como é que esse pessoal fala para entrar em contato conosco? Pode ser em 2018 ou pode ser em 2019, tanto faz. Bem, para você que está em 2020, vamos falar 2020, mas legal, pode mandar e-mail para contato arroba aquicast.com, redes sociais, Facebook, Instagram e também no Spotify, como o Adilson comentou aí recentemente. Isso aí. Bom, a gente não esqueça da pesquisa, a gente vai lançá-la quando a gente estiver pronto, a gente não está se pressando até porque fim de ano é uma loucura, não acontece de tudo, mas a gente vai fazer a pesquisa para mandar para vocês e conhecer mais vocês, mais as audiências, para até fazer outros produtos mais bacanas, né? É, e a verdade é que nas férias o pessoal dá uma sumida, a nossa audiência baixa um pouquinho, então é o tempo de o pessoal voltar aos poucos, vai estar tudo aí on fire para vocês preencherem. E a gente espera continuar crescendo nesse próximo ano. Isso aí. Então, hoje não tem leitura de comentários, tem apenas agradecimentos e felicitações. Isso aí. Desejar um feliz ano novo para todo mundo, espero que o Natal tenha sido bacana, espero que renove as esperanças nesse novo ano e que a gente possa continuar conversando e falando sobre arquitetura. Isso aí. Feliz ano novo a todos, vai ser um ano de muita luta, muita batalha, vai ser um ano muito bom. Isso aí. Então, Rafa, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, nos vemos ano que vem, não? Ano passado? Com certeza. Não, ano que vem, cara. Isso aí de volta para o futuro aí está meio desregulado, cara. Verdade. 2019 ainda. Isso aí. É, mas você pode estar escutando a gente 2050, quem sabe. Então tá bom, galera. Feliz ano novo para todo mundo e bom cast para vocês. Voltamos daqui a 15 dias com mais podcast para vocês. Falou. Falou. Para introduzir o Cidade para Pessoas, a gente tem que primeiro falar do autor, né? Que é o Ian Gell. Um arquiteto e urbanista dinamarquês. Ele nasceu em Copenhagen, referência aí na área de projetos para as cidades, levando em consideração as pessoas, se enfocado nas pessoas. Ele foi professor universitário, hoje é professor universitário já aposentado. Ele se formou na Academia Real de Belas Artes da Dinamarca na década de 60, especificamente em 1960, um período aí de muita mudança cultural. Seria aí uma virada do período moderno para o pós-moderno, dependendo do autor. Uma relação da arquitetura começando a dialogar muito mais com diversas outras áreas do conhecimento para além do campo da arquitetura e da engenharia, por exemplo. E acho que ele é um representante um pouco dessa geração que estava tentando olhar para as cidades aí com outro olhar, mais renovado, né? Que superasse um pouco os paradigmas modernistas, né? De pensar a cidade. Não só os paradigmas modernistas, mas a própria questão política, né? Do momento de planejamento de cidades, que incentivava uma visão mais pragmática mesmo do espaço urbano. Ele trabalha com um projeto de 60 a 66 e em 66 ele recebe uma bolsa de pesquisa, de onde ele formou, né? E foi professor dessa mesma instituição, para fazer uma pesquisa sobre estudos da forma e função dos espaços públicos. Ele se torna professor na Academia Real de Belas Artes. E aí ele inicia, de fato, a carreira acadêmica dele, que é o que constitui a maior parte da carreira dele. Hoje a gente vê ele muito como um consultor, né? Ele é um cara extremamente bem-sucedido. Ele e o escritório dele, que tem sedes em alguns lugares, né? Em alguns países. Dá consultoria no mundo inteiro. Muito relacionada à implementação de projetos urbanos, mas isso foi muito posterior na vida dele. Isso, para mim, foi uma surpresa estudando essa biografia. O escritório, que é o arquiteto, se eu não errar a data aqui, depois eu confiro, é de 2000, ou seja, de 1966 até então. Ele estava muito voltado na área acadêmica, totalmente voltado na área acadêmica, fazendo pesquisa, né? Publicando e lecionando. Ele montou todo esse know-how dele a partir da experiência acadêmica dele como professor e pesquisador. Tem um outro livro que ele lançou, que chama A Vida na Cidade Como Estudar. E aí, ele começa a pegar alguns estudos que, além dele, outros arquitetos fazem a respeito da cidade. Tem uns estudos que falam sobre bons lugares para ficar em pé. Tem outro que fala quem caminha, com que velocidade e quando. Caminho direto. Estudos padrões de movimento através de uma praça. A partir da década de 60, ele tem uma série de estudos que vai tentar encaminhar ele no sentido de ser um cara que tem um olhar mais quantitativo, digamos assim, para o estudo da cidade, como a Lili falou, um olhar mais pragmático. É impressionante a quantidade de coisas que ele escreve, assim, que ele publica, né? Não necessariamente são livros como Cidade Para Pessoas É, mas são uma série de artigos que saem e que tem esses vários estudos que acontecem principalmente em Copenhague. E é impressionante, assim, a quantidade de coisas que ele faz e que são registradas de alguma maneira. Não sei nem se, assim, se é uma visão mais pragmática. Muda o objeto, né? O objeto de interesse dele é o homem, né? É o pedestre, é o habitante da cidade, é a pessoa. Que é uma crítica que ele faz, né? Demais, assim. Ele é muito sincero, assim, nessa crítica, né? A visão modernista de focar na cidade, na construção dos espaços e não no habitante. Que hoje é uma crítica quase óbvia, mas que na época não era. E ele teve uma influência direta da mulher, que é a Ingrid Gell, que é psicóloga. Ela foi uma das principais críticas, né? Que questionava ele, né? Pela proximidade entre eles, por que os arquitetos não cuidavam das pessoas, né? Do bem-estar das pessoas. Por que o objeto de interesse do arquiteto era o espaço construído e não as pessoas que nele vivem. E é óbvio que ela não está sozinha. Ela está dentro desse contexto que é psicologia, sociologia, antropologia. Essas diversas outras disciplinas que antes estavam ali, cada uma na sua caixinha. Como vinha sendo antes, né? Numa visão mais positivista, ele mesmo, né? Das disciplinas e tal. Isso começa a ser extrapolado e essas disciplinas começam a se relacionar de uma forma mais intensa e influenciando a produção de conhecimento nas diferentes áreas. Ela como uma psicóloga, que também tinha interesse em estudar espaços, né? Então ela também publicou, né? Em cima disso. Relacionando uma psicologia do ambiente, né? E como isso afeta o bem-estar das pessoas na cidade. Se a gente pega a data em que o Guel e a Ingrid foram para a Itália, foi 65. E essa influência dela para a construção do olhar dele para a cidade, ela abriu os olhos dele para essa questão de uma maneira muito inovadora para a época, né? Já fazendo fundir essas disciplinas que se preocupam com o comportamento humano no espaço e o desenho dos espaços. E como eles tinham uma produção muito intensa, né? Isso gerou muitos estudos, né? As cidades vieram sendo feitas durante séculos e séculos e entraram no século XX muito preocupados, sim, com a questão da escala. Ele vai perceber isso nos estudos na Itália, né? De que a dimensão humana era muito importante na configuração dos espaços e tal. É o que aquele autor, o Spiro Kostoff, né? Chama de City Assemblet, né? As cidades foram construídas mediante a um senso comum de qualidade urbana. E aí quando vem aquela grande nuvem ideológica de modernismo e pensamento progressista muito intenso de transformação de cidade, isso tudo é colocado de lado. E ele faz uma recuperação muito rápida disso. 65 é uma recuperação muito rápida. Essa vontade de fazer não uma City Shaped, né? Uma City Assemblet. Interessante essa questão dos casais, que é a mesma questão com a Jane Jacobs. O fato do marido dela trabalhar com arquitetura e projetos e tal e faz com que ela também abrace a questão de uma visão, vamos dizer assim, quase que documental e ativista de participação das pessoas na construção da cidade. É o início aí da ampliação do campo do urbanismo, né? Sai de uma redução que estava nos arquitetos e engenheiros e sanitaristas e paisagistas e vai para um campo mais das ciências sociais. E a mulherada salvando, né, galera? As duas aí influenciando os arquitetos aí diretamente e resolveram nossa questão. A década de 60 é emblemática, né? A gente sempre fala aqui da década de 60 como um turning point dos estudos para a cidade. E ele mesmo fala, logo no início do livro, ele cita Jane Jacobs como uma das peças fundamentais para esse novo olhar para a cidade. No outro livro aqui, ele cita, além dela, Waldo Ross, o Venturi, Lynch, Cullen, ou Cullen, né? Para ser mais bonito. Além desses livros que estão mais próximos do campo do urbanismo, né? A gente vê uma presença de um cara importante, que é o Edward T. Hall. Ele é um antropólogo que vai escrever dois livros importantes, que são Silent Language e o outro é The Hidden Dimension. Tem um foco no corpo humano e nas relações que os nossos sentidos têm com o ambiente. Através dessa série de estudos que o Arthur T. Hall faz a respeito disso, o Guel começa a ver uma possibilidade de começar a enxergar, como você, Lili, falou, inverter a ordem de, ao invés de enxergar a cidade para as pessoas, as pessoas na cidade. E eu acho que essa questão da escala vai ser o balizador fundamental para ele. O livro que a gente está tratando é o Cidade para as Pessoas, que é o quinto ou quarto livro publicado por ele. É um livro super recente, né? Tem muita produção anterior. Teve o Kevin Lynch publicando a imagem da cidade em 1960, né? 61, você tem a Jane Jacobs, Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, né? O professor Alexander publica A Cidade Não É Uma Árvore, em 1965. O Robert Venturi, Complexidade de Contradição em Arquitetura, em 1966. Eles não estavam sozinhos. O que foi interessante é o direcionamento que ele deu às pesquisas dele, como o Kevin Lynch deu um direcionamento X, né? Um europeu, um americano, ali tal, mas dois acadêmicos que têm uma produção intensa nas suas universidades, né? Mas contribuindo para dentro desse mesmo campo ampliado do que é a cidade e quais são os fenômenos que devem ser observados para além da questão do construído, né? Assim, entrando nessa questão mais do habitado, né? Eu queria fazer um contraponto aqui, porque apesar dessa preocupação com o comportamento, é no construído que eles vão buscar respostas para esse comportamento, né? Assim, o construído não deixa de ser um homem. É, porque eles estudam exatamente como o espaço afeta o homem. E aí ele traz para o know-how do arquiteto, né? Ele é arquiteto, ele está falando do seu lugar ali. É porque não há outra possibilidade também. É através do espaço que as pessoas vivem, se socializam. E é a cidade que é esse... Aí a gente vai para o clichê, né? Esse caldeirão social que é a cidade, né? E aí a gente vai para a perspectiva histórica, perspectiva fenomenológica, enfim. Vai para várias perspectivas que você tem. O leque abriu forte, né? É, uma explosão, impressionante. Ele é muito meticuloso na forma como ele vai abordar o espaço, né? Ele entra em questões de buscar mesmo, né? Padrões construtivos que, de alguma maneira, refletem um determinado comportamento ou induzem um determinado comportamento. Ele entra, de fato, em parâmetros construtivos muito específicos, né? E também traz para os parâmetros de análise urbana questão também biológica, né? O discurso dele principal está sobre a nossa espécie. A questão evolutiva determina o nosso comportamento no espaço, né? Os parâmetros genéticos, o DNA, são muito importantes nessas ações das pessoas nos espaços, né? Então, desde o campo de visão até todos os aspectos sensoriais e como que isso determina ou não zonas de proteção, zonas de conforto, reconhecimentos faciais, identificação com os mesmos seres das mesmas espécies nos espaços. Nós somos animais no espaço. Comparando com o Christopher Alexander, né? Ele tem uma fala, lembro do Flávio Ferreira falando isso em sala para a gente lá no mestrado, em 2000 e pedra, sei lá quanto que foi, né? 2004. Ele deu uma aula sobre o Christopher Alexander e ele falava, o arquiteto tem mania, né? O arquiteto de projetar para aquilo que é diferente em cada um de nós, né? Sendo que 90% de nós todos somos iguais. E que o objetivo do Christopher Alexander era, assim, demonstrar que a gente seria melhor sucedido, né? Assim, nas nossas abordagens sobre o espaço, se a gente projetasse para os 90% e não para os 10% que nos diferem, né? Então, ou seja, nós somos da mesma espécie, né? O nosso comportamento, a cultura faz desses 10% uma coisa extremamente complexa e necessária de ser olhada. Mas tem várias outras coisas que não. Se trata mesmo de uma coisa de perceber padrões de comportamento, entender, assimilar e, de fato, responder, né? De uma maneira mais pragmática também. E aí, comportamentos humanos que, sei lá, estão aqui na América do Sul, são muito semelhantes, por exemplo, a comportamentos humanos que estão na Ásia ou que estão na Europa. Não são tão diferentes assim. Ele reconhece que há uma distinção das necessidades de acordo com as localidades. Países em desenvolvimento, as necessidades básicas de uso do espaço público são completamente distintas de países desenvolvidos. Isso que a gente imagina das pessoas sentadas, tomando café e se deliciando, um deleite de meio de tarde, isso não é totalmente possível em países em desenvolvimento. Porque o tempo que as pessoas têm para ficar no espaço público, ou é para fazer uma refeição, ou é para resolver um problema que vai estar aí durante um período de trabalho. E eu achei essa dimensão, vamos dizer assim, quase que socioeconômica da leitura dele, para mim, muito interessante. Mas por que você ficou tão surpreendido assim? Eu não sabia que no trabalho dele tinham essas nuances de entender realidades distintas de cultura. Eu acho que é no Urbanizer que ele fala, independente da cultura, o asiático, o indiano, somos todos sapiens e temos as mesmas configurações e parâmetros biológicos. Então isso me levou a crer, por falta de informação e por isso que estudar é bom, o pensamento dele não é só isso, tem mais coisa. A forma do livro também, eu acho que induz um pouco isso, né? Eu acho que ele tenta ser tão acessível, tão acessível, que é tudo muito simples. E não é, por trás disso você tem décadas de estudo, de comportamento nos espaços, né? E que está retratado no livro, eu nem acho que não esteja, mas é porque ele realmente tenta facilitar a comunicação de algumas ideias, assim, né? Que acho que traz um pouco essa possibilidade de você usá-lo de forma superficial, como um manualzinho ali, usá-lo mal, né, digamos assim, mas por trás disso existe todo um know-how aí de observação de comportamento, que é um pouco a metodologia dele e da esposa de abordagem dos espaços, né? Aquela coisa National Geographic de seres humanos nos espaços, assim, né? Que você fica lá com o caderninho e sentar, não é tanto uma abordagem direta, é uma coisa muito em cima de observação, né? Diferente de outros autores do mesmo período, né? 35 anos depois que ele vai estabelecer o escritório que desenvolve o projeto. Olha só, então são 35 anos de pesquisa e estudos, de acúmulo e construção de uma metodologia para depois potencializar o trabalho dele no escritório, quando ele se associa, né? E aí o que eu achei mais bacana, assim, foi quando ele substitui a questão de teoria e prática. Ele fala de pesquisa e prática. E como arquiteto e consultor, acho que são três projetos que são fundamentais aí na carreira dele, principalmente agora nos últimos tempos. A consultoria que ele prestou para a Prefeitura de Nova York, onde ele fecha a Broadway, que é uma das principais ruas, e é uma rua extremamente simbólica para Nova York. É a proposta primeira de fechar a Times Square, mas a ideia é que ele feche vários pontos da Broadway. E aí ele vai fazendo isso paulatinamente, né? Não é de uma vez que ele faz. Primeiro ele faz um experimento de fechar a Times Square, dá muito certo, e aí ele paulatinamente vai fechando algumas outras esquinas ali, aquela malha, né? Completamente ortogonal que Nova York tem, e que a Broadway corta essa malha ortogonal de uma maneira diagonal. E não só fechando, como estudando a fundo, né? É como se ele estivesse fazendo um estudo primeiro, é como se a gente fizesse assim, uma praça completamente verde, e a gente começa a ver as pessoas passando, né? E aí com aquele caminho de onde morre a grama, você vai pavimentar, porque é onde as pessoas estão passando, e é ali que vai se confirmar que é utilizado aquele espaço. Então quando ele fecha a Times Square, né? Então as pessoas começam a ocupar, ele começa a implementar esse fechamento da rua, né? Pro restante da Broadway, você pensar, né? Alguns anos atrás, era algo que imaginava. Nossa, como assim? Você vai fechar uma das avenidas principais, que tá todo dia engarrafado. O interessante é que no final desse processo, o projeto final não é dele, né? É do Snorreta, né? Todo o trabalho desenvolvido pelo Guel gerou uma grande base de dados, pra depois o escritório vir e fazer um desenho paisagístico da intervenção. Ele tava trabalhando com mobiliários temporários, assim, justamente pra poder ter maior mobilidade, né? De ajustar as coisas e com o menor investimento, né? E com o objetivo de ficar observando como que as pessoas lidavam com aquilo. É aquilo que a gente fala pros alunos fazerem, eles não fazem, né? Assim, vai pra lá, senta lá, fica olhando o pessoal. Ah, mas o que eu vou fazer? Nada. Você vai ficar lá sentado, olhando e observando. O segundo, então, é um trabalho que ele faz em Melbourne, onde ele abre umas galerias que Melbourne tem e que não acontecia nada, e ele transforma essas galerias em lugares que tem a bares e que as pessoas começavam a conviver. Isso também dá muito certo. O terceiro projeto é numa cidade, Christchurch, na Nova Zelândia. Não, teve um terremoto devastador que derrubou quase que o centro todo da cidade. E aí foi uma movimentação terrível. Do poder público, com os investidores e moradores locais, que se faziam e tal. Eles contrataram a equipe do Guel, que foi lá e fez uma série de oficinas nas escolas, com as famílias e tal, pra tentar chegar num desenho que equilibrasse os interesses, né? Eles tinham que reconstruir aquilo do zero. Então, era um trabalho que envolvia tanta questão da memória, identidade, o que eles queriam de cidade. O consenso era pra uma cidade pouco verticalizada e tal. No entanto, os proprietários dos antigos edifícios não queriam de jeito nenhum. Eles iam perder capital e tal. Está sendo ainda uma batalha, acho que ainda não foi, não me atualizei aqui, pra saber que pé que tá o projeto, né? A atuação deles ali foi implementar uma metodologia de consulta e proposição junto com a população. E tem os livros também, né, Lili? Que ele lançou ao longo dos anos, né? Primeiro é o Life Between Buildings, que eu acho que é o mais notável, e depois aqui só tem o Cidade para Pessoas, que é de 2010. Eu não sei se ele tem publicações anteriores. Public Space, Public Life, que não é, eu não sei se é bem um livro, mas é um resultado da pesquisa, que é uma pesquisa conduzida ao longo dos anos 80 também, mas que é uma referência bibliográfica importante. É onde eles começam a aplicar os métodos que eles desenvolveram e registrar isso mais dentro desse projeto que eles denominaram Public Space, Public Life, que depois virou uma publicação. Aí tem um que chama New City Life, que é a nova vida na cidade, 2006. Lugares para Pessoas de 94, em Melbourne, e tem outros aqui, enfim. Vamos pro livro, então, do Guel, Cidade para Pessoas. Ele publica o livro Cidade para Pessoas, que é de 2010. De uma maneira geral, ele começa falando da dimensão humana, daquelas questões relacionadas a como as cidades nos moldam e como nós moldamos a cidade. Depois fala dos sentidos, da percepção que está fora do nosso corpo. Depois ele dá aí alguns postulados para que uma cidade seja interessante, que é a cidade viva, uma cidade segura, sustentável. e saudável. Depois ele entra na cidade ao nível dos olhos, que é, de certa forma, onde o trabalho dele entra firme, com peso, numa contestação de tipologias de cidades que respondem a anseios de uma cidade modernista, né? A questão de altura de edifícios, dimensões de vias e tal. Aí depois ele vai, vida, espaço e edifícios, nessa ordem. Fala um pouco da síndrome de Brasília, né? Aí ele entra de sola, nessa questão de como que o modernismo é roia ou feio. Ele fala das cidades em desenvolvimento, um pouco daquilo que eu comentei no início, dessa distinção das cidades que já estão desconsolidadas, que as pessoas vivem bem, cidades que ainda estão em processo de formação, desenvolvimento econômico, e por fim ele termina aí com a caixa de ferramentas. Ele vai para dicas bem, assim, objetivas, né? O que faz dele um trabalho quase que manualístico, né? Um Neufried contemporâneo do urbanismo. É tipo a dica nossa aqui no final, sempre uma ótima pedida. Primeira parte do livro, que é a dimensão humana. Aí ele começa a balizar, a falar para o leitor que, olha, a gente tem muitos anos aí, desde a década de 60, de ações erradas que a gente vem fazendo no espaço urbano. O que ocasionou isso foi justamente os planejadores olharem mais para os automóveis do que para as pessoas. E aí ele fala dessa história, até uma das primeiras pessoas que ele cita é a Jane Jacobs, e fala que a Jane Jacobs começou a tentar tratar disso e trazer isso em pauta de que as pessoas, né, estavam sendo esquecidas na hora do planejamento e de que elas têm que ser resgatadas como uma base para a construção do espaço. Esse planejamento, ele deixou de lado essa preocupação com a dimensão. No momento em que privilegiou os sistemas de deslocamento, os veículos, né, o boom da indústria automotiva, então isso tudo virou o objetivo final do desenho das cidades. Isso fez com que toda a estrutura pré-existente da cidade, de pequenos deslocamentos, de vias confortáveis, de edifícios que você consegue ver ele por inteiro. Isso desmontou totalmente imprimido para a sociedade ocidental, acima de tudo, essa paisagem meio que inadequada para as nossas dimensões, para as distâncias que a gente precisa percorrer e pode percorrer na cidade, né, pelo cansaço de você ficar em grandes engarrafamentos, né. Ele faz isso de uma maneira muito interessante porque ele fala assim, não adianta você estudar antes e você querer que as coisas aconteçam. Primeiro você tem que fazer, depois as pessoas vão utilizar. E aí dessa maneira que talvez você consiga mudar para melhor os espaços. É a mesma coisa, né, porque se você faz mais vias para carros, mais carros vão vir. E o contrário também acontece. Se você tem essa gentileza, ele cita a palavra gentileza, né, se você dá essa gentileza para as pessoas andarem, né, aumentarem as calçadas, priorizar as pessoas andarem a pé ou andarem de bicicleta, que também, em termos de escala quilométrica, ela é menor do que a do carro, por exemplo. Então, tudo acaba moldando a vida nas cidades, né? A partir do momento que você faz essa gentileza em trazer o pedestre à tona, ele vai começar a usar esse espaço. Um dos exemplos que ele dá é, né, incentivo ao uso das bicicletas, fazer com que o design seja convidativo para que essas pessoas fiquem no espaço, né? Espaços onde possam ter eventos, ações, atrações em micro escala e que você tenha mobiliário para permitir que as pessoas fiquem e se apropriem desse espaço, né? É uma questão de prioridade dentro de um processo de transformação em uma localidade, né? Na sequência disso, né, ele estabelece, então, a cidade como local de encontro, né? Ele fala que um lugar é vivo, você consegue observar a vivacidade de um lugar, mas pelo número de pessoas que estão paradas, fazendo alguma coisa, observando, do que pessoas que estão caminhando e andando, apenas se deslocando, né? E coloca que essa questão do encontro, atividade, do uso do espaço, não simplesmente para um deslocamento, isso torna um espaço vivo, né? Isso faz com que umas condições de encontro aconteçam. Ele reconhece que o nosso mundo, as pessoas têm as possibilidades maiores por conta da comunicação, da internet, telefones celulares, né? E aí, a tendência de nós todos é cada vez ficarmos mais sozinhos. Necessariamente, não é porque você vai ficar sozinho que você não vai querer ver outras pessoas. Então, nesse sentido, os espaços públicos se tornam ainda mais importantes. Quando você está sozinho, você precisa de interações sociais. Como o homem, ele é um bicho social e esse espaço público é importante. E é interessante que ele coloca um gráfico no livro que ele coloca, assim, de atividades que são necessárias, né? Que, assim, você caminhar, se deslocar, o básico. Atividades que são opcionais, que é você sentar no local para ler um livro, para fazer qualquer coisa que é opcional à sua necessidade básica. E as atividades são sociais mesmo, os encontros, as reuniões. É interessante que ele faz as medições em espaços de boa e baixa qualidade. E a questão das atividades necessárias é que são iguais nos dois espaços. e que quando o espaço tem mais qualidade, as pessoas fazem atividades que são opcionais. E são essas atividades opcionais que mostram que aquele espaço pode se tornar mais seguro, mais vivo. E, na sequência, ela promove a interação social. Isso que você falou, né? Do homem sendo um ser social e tal. Ele usa de fotos, fotografias, para mostrar que a principal atração de uma cidade são as pessoas, né? É a satisfação com que as pessoas convivem e desfrutam do espaço público, né? É, e aí eu vou voltar numa coisa que ele fala, que os alunos também, a gente fala para tirar foto do ambiente, mas eles só tiram foto da rua vazia. E fazendo a meia-culpa, a gente não vai na rua, então eles não conhecem a rua. A geração deles já não frequenta a rua. A universidade é o local da experimentação, então botar esses moleques na rua. Isso foi uma característica dele como professor, né? O Guel fazia isso com os alunos, né? Ele tinha muito incentivo financeiro, tanto por parte da prefeitura quanto por parte de outras instituições, né? Ele tinha verba para fazer, né? Levava os alunos tudo para campo, né? Fazia as aulas na rua, assim, uma questão cultural também, né? De como enxergar o espaço público. Aí volta nessa questão da metodologia, que é um dos grandes ganhos, assim, para a gente introduzir o que é cidade e como observar, assim, disciplinas bem introdutórias mesmo sobre o urbanismo, né? Sobre o campo do urbanismo. Sair, assim, um pouco da teoria e ir para a Pátio e depois entender que a teoria está falando daquilo também, né? Mas, assim, você tem que entender aquele dia-a-dia ali como a experiência se dá de fato. Então, nesse primeiro capítulo, ele, de certa forma, apresenta para a gente que as cidades são as pessoas e que o grau de interação entre elas e as atividades que elas executam no espaço público é o que vai determinar a qualidade desses espaços e, consequentemente, a qualidade de vida dessas pessoas, né? Aí ele já pula para o segundo, né? Momento que ele fala dos sentidos e a escala. Aí ele entra já, aterriza nessa questão física, né? Biológica. A imagem mais emblemática desse capítulo é uma foto que ele tira de uma mesma mulher de várias posições, né? A 100 metros, a 80, a 50, a 20, a 10. Como a gente percebe as pessoas de forma diferente na medida em que ela vai se aproximando da gente, por exemplo. A uma longa distância a gente, às vezes, consegue ver só um ponto ou quando ela está, por exemplo, a 5 metros a gente consegue visualizar a expressão do rosto dela e quando a gente está muito perto a gente consegue ver até, sei lá, a espinha que a menina está. Isso vai ser fundamental porque ele vai falar o seguinte, a questão humana, ela também é uma questão de escala. Isso envolve os sentidos, ele envolve a visão, ele envolve a audição, envolve o tato, envolve também as relações sociais que as pessoas estão. Quando uma pessoa está muito próxima da outra, supostamente a gente deduz que a pessoa é muito afetivamente próxima àquela pessoa também. Você tem uma dualidade aí das coisas. Por exemplo, quando você senta perto de uma pessoa num ônibus, assim, você inevitavelmente vai sentar perto dela porque é um espaço apertado, mas se você tiver para sentar numa praça, você necessariamente não vai sentar perto da pessoa porque você não tem aquela intimidade. Me lembrou um pouco essa sua colocação, Adilson, sobre a questão da escala. O próprio Gordon Cooley, ele vai fazer essa leitura dos planos em sequência, inclusive, que tem totalmente a ver com a escala, tem a ver com você perceber o espaço em movimento. Ele foca na questão da paisagem, paisagem urbana e tal, mas ele também retrata o comportamento e ele também descreve aquelas paisagens e as sensações que elas causam a partir dos sentidos humanos também. Ele está trabalhando a questão de sentido, ele está trabalhando a questão da orientação, só que ele retrata muito mais a paisagem, faz isso de uma maneira muito mais livre ali, menos compromissado, assim, sistematizar aquilo em dados ali, ele faz isso de uma maneira mais artística ali de alguma maneira. A preocupação não é tão fora também. A forma de sistematizar é diferente, eu acho, e claro, o Guelva vai além nas preocupações, o Gordon Cooley tem uma visão mais estética de fato da paisagem, mas nessa visão estética da cidade, essa questão dos sentidos e da escala tem tudo a ver. Ele fala umas coisas que são óbvias, mas assim, que a gente também não para para pensar como é que isso tem relação com o espaço que a gente vive na cidade. Por exemplo, ele fala, se você vai num evento e se você fica muito distante, você paga menos porque sua interatividade com aquele evento é muito menor do que alguém que está mais perto. Essa questão da distância e da escala, a gente tem desde muito tempo, mas às vezes a gente não tem essa perspicácia de aplicar isso no ambiente urbano, por exemplo, né? Às vezes a gente está muito preocupado com os edifícios e tal, e ele põe esse ponto de vista que ajuda também a dar um clique, a perceber que a gente faz isso todo dia, essas interações são importantes, mas que a gente não faz essa comparação, que é muito óbvia, né? A princípio. E ele está falando sobretudo dessa questão social da visão, das percepções que se colocam na medida em que você está próximo ou distante de um objeto ou de uma pessoa, de você, por exemplo, só conseguir identificar o gênero a uma determinada distância, né? E tem também a questão aí do alcance da visão, né? Que no Urbanized também ele fala disso, né? O uso efetivo do nosso campo de visão é de 100 metros, né? Então que os espaços públicos de idade eram, tinham esses limites de dimensão para que as pessoas se sentissem seguras e conseguissem ver todas as arestas dos espaços, né? Isso é interessante que o Camilo Cite já estudava isso, né? Naquele livro lá, Cidade sobre os seus princípios artísticos, ele pegava várias praças medievais e tal, ia estudando essas escalas e a importância desse desenho para a qualidade da imagem, da paisagem e tal, e aí o Le Corbusier zoava ele pra cara. Não, e você comentou a questão do evento, é bem legal mesmo isso, a dimensão das arquiteturas também está ligada a isso, né? Dos teatros. O valor das coberturas, né? O que o Curras falava da arquitetura aérea, né? Assim, antes você pagava pelo chão, agora você paga pelo ar, né? Quanto mais alto, mais caro. Aí no extremo oposto, na verdade, né? Porque aí não se trata de ver ninguém, né? Mas tem a ver um pouco também com essa valorização econômica das dimensões da cidade. Agora, passando para a parte 3, que ele fala da cidade viva, ele fala da cidade como processo, né? A cidade não só enquanto lugar de viver, mas enquanto lugar de viver, que eu digo, lugar de vivenciar, mas lugar em que as pessoas trabalham, em que as pessoas caminham, enfim, fazem suas atividades diárias, né? De uma forma um pouco mais pragmática, não sei se posso dizer isso. Ele está me lembrando muito o Lynch no Boa Forma da cidade, assim. Nessas categorias, nos temas que geram aí um pouco o desenvolvimento das ideias dele. Tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, ele cita algumas coisas que me lembrou o Boa Forma da cidade, que é de 1980, 81, né? Eu realmente não sei qual o tamanho da influência dele e dos seus contemporâneos, porque eu acho que as coisas estavam acontecendo meio que ao mesmo tempo. Eu não tenho essa informação, né? Estou num chutódromo aqui. Mas ele lembrou o Boa Forma, que a gente já fez um cast sobre isso também, né? Galera, se quiser voltar lá para ouvir, foi super legal. As preocupações são parecidas. Essa coisa do timing da cidade é muito impressionante, né? A abordagem é totalmente diferente, né? Assim, a formatação do livro. O objetivo final de todos é muito semelhante. Mas acho que eles usam meios diferentes e usam procedimentos diferentes também, né? Então, assim, a formatação do livro, eu acho que ela é exemplar nesse sentido, porque o cara formata o livro, assim, destacando o que ele quer que você veja, naturalmente, né? A quantidade de dados que ele traz, né? A força das imagens, essas informações de fora da nossa área também que ele vem trazendo para complementar. O Lynch lá, o Boa Forma, é muito texto, não sei se você lembra também, né? Uma coisa muito mais argumentativa, parará, parará, parará. E teórica, que traz, assim, diversos autores e tal que estão dialogando com ele, para poder justificar um pouco o que ele está escrevendo. O Guel não tem essa preocupação. Ele tem a preocupação em outro livro. Nesse livro aqui, especificamente, fala de poucos autores. Tem o Edward Hall, que ele usa para falar sobre uma questão antropológica. Ele usa a Jane Jacobs, que é a base, né? Do que ele vem estudando também. Ele não fica preocupado em fazer essa amarra teórica contra as pessoas que estão falando a mesma coisa que ele. As pessoas gostam de ler o Guel porque ele tem uma linguagem muito parecida com a Jacobs, né? Que é uma linguagem mais solta. O livro é quase em tópicos, assim, né? Ela percorre toda uma história, ela conta, tem início, meio e fim. O Guel não. O Guel é quase... O livro é quase em tópicos, assim. E aí ele vai e volta sempre, fala de uma coisa e repete. Pode não ser necessariamente um problema, assim. Eu tenho um pouquinho de problema com isso, assim. Mas sou eu, sabe? Sou eu. Enfim. Aí, voltando no que ele fala sobre a cidade viva, ele faz alguns estudos, assim, sobre escala de lugar, né? Quantas pessoas estão naquele lugar, né? E faz um link, não só com os espaços, mas com o uso dos espaços. Não adianta você ter um espaço grande se você não tem nada ali, né? Não tem nada pra servir aquele espaço. Eu acho que ele traz temas que já foram debatidos, na verdade. Eu tenho um pouco essa opinião. Sim, eu também acho. Não, mas que ele, de alguma forma, reforça, porque ele precisa reforçar também. Talvez ele traga um ponto de vista parecido, mas ele quer trazer um ponto de vista ali que ele insiste que tem que ser respeitado. Que a questão da escala é que acaba sendo o principal dele, mas é que ele não tá falando necessariamente da escala antropológica que ele falou no capítulo 2. É que ele traz um pouco dos exemplos de que por menor que seja o espaço ou por maior que seja o espaço, você tem que dar uso pra aquele espaço pra ele ser vivenciado de alguma maneira. Mesmo que ele seja pra permanência ou pra passagem. O que ele tá falando em especial disso aqui é de densidade urbana, né? Ele estabelece no início que existe um problema no século XX da diminuição das taxas de ocupação, né? Aumento do tamanho dos lotes e cada vez mais você tem menos pessoas morando nas localidades, né? Então, o que pra gente é uma coisa assim relativamente rápida de entender, né? De entender um fenômeno de espraiamento, de suburbanização e tal, mas ele foca no ponto de vista da densidade. Então, a partir do momento que você tem cidades menos densas, você tem cidades menos vivas. Qual é a densidade ideal e tal? E, na verdade, no fim das contas, não existe um número, né? Assim, fixo. Inclusive, a própria questão da densidade hoje em dia também é questionada de outras formas, assim, através de exemplos que quebram essa lógica, né? Se a gente tá falando de cidade, de um espaço que é vivenciado todo dia, né? Existem dimensões diferentes pra determinados espaços funcionarem, né? Então, não adianta você também fazer uma rua muito apertada pra uma população muito grande que vai utilizar aquela rua e, ao mesmo tempo, também você não ser tão generoso pra um espaço que vai ser pouco usado. Ele faz essa relação de escala, que nem o Rafa falou, por mais gente que tem ali, você tem que ter um espaço confortável pra aquelas pessoas pelo menos passarem ou pra se comunicarem, porque tem vários exemplos de ruas que são muito apertadas e são terríveis, né? A gente se fala, ah, não tem que adensar, tem que adensar, mas, às vezes, o adensamento também pode não ser bom. Essa densidade, como ela é rearranjada no tecido, ela permite a transposição entre essas áreas de uma maneira suave ou não, né? Porque, às vezes, ruas das mesmas dimensões, elas possuem passões diferentes, porque isso tá relacionado a uma série de outros fatores do desenho dessas localidades, dos usos, quais espaços eles conectam e tal. Trouxe uma questão da segurança também, né? Que a gente hoje tem cada vez mais paranoia com esses espaços vigiados e que isso, muitas vezes, é ruim, né? Se você começa a ver câmera pra tudo quanto a lá, você começa a perceber, assim, pô, será que esse espaço é seguro mesmo, né? Pra quem precisa de câmera aqui, né? Você começa a suspeitar, né? De que aquele espaço, será que eu tô passando por um espaço que não é perigoso, né? A presença dos estranhos é importante pra aquele espaço ali ser seguro também. A transição entre esses espaços, à medida que vai se tornando suave, você vai se adaptando aos poucos a esse novo cenário e isso também passa uma sensação de segurança, né? E aí a gente entra pro segundo item, né? Que é a cidade segura, né? Que tem a ver com a questão da segurança em relação ao tráfego, né? E criminalidade, proteção e tudo mais. O que ele fala em termos de sustentabilidade é a sustentabilidade social, né? Pensar nas gerações futuras, né? De como que aquela estrutura física vai permitir com que as gerações estruturas usufruam também da cidade. Então é uma noção também de cidadania, né? E tudo mais. E tem a ver um pouco também com gestão pública e tal. Isso tá mais num campo da política pública, né? De tornar a cidade sustentável do que propriamente um desenho, né? E sobre a cidade saudável, ele fala justamente como as pessoas usufruem do espaço público como espaço pra se exercitar, pra fazer atividade física, né? E de como isso também é uma forma de atrair as pessoas. E eu lembro imediatamente do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Que em toda novela você vê novela do Manuel Carlos, você tem sempre um personagem que é o cara que faz atividade física ao ar livre. A cidade saudável também tá na modinha, trend topics, mas é legal, é bacana e realmente as pessoas precisam se exercitar no espaço, queimar calorias e tal. Bom, capítulo 4, Cidade a Nível dos Olhos. A primeira parte que ele vai falar é respeito do caminhar, assim. Ele começa a comparar cidades diferentes e qual o raio de um quilômetro que você tem dentro dessas cidades e saber, por exemplo, se pode comparar as escalas dos quarteirões, né? E de como cada cidade tá preparada pra fazer com que o pedestre seja priorizado nesses casos, né? Então, essa distância de um quilômetro é interessante que você consegue comparar cidades diferentes, por exemplo, do que a Jacobs faz quando ela fala de quadras curtas, né? Com as quadras curtas você tem mais possibilidade de andar pela cidade, né? Você conhece outros caminhos, você começa a ver outras pessoas também e essa diversidade é importante porque, né, você passar todo dia, né? Você ir e voltar de carro todo dia pelo mesmo lugar você enche o saco você começa a tentar achar talho, assim só pra passar por lugares diferentes. Interessante que ele pega, assim, esse consenso vamos dizer assim, né? E ele tenta destrinchar isso, né? Então, né, ele pergunta então, você tá caminhando você tem um propósito que propósito é esse? Com qual velocidade? Por quanto tempo você quer caminhar? Tem espaço pra caminhar? Qual a sua capacidade física pra isso? Você tem um obstáculo? Então, isso é muito rico do trabalho dele porque ele pega coisas que são ordinárias óbvias, assim e coloca dentro de uma ideia de eficiência do espaço. Então, um negócio legal aqui é que ele faz uma foto da praça da Universidade de Harvard tudo antes onde era um grande gramado quando as pessoas começaram a passar pra cruzar esse gramado foram formando esses pavimentos e aí isso foi consolidado depois, assim. Quais espaços são mais convidativos que outros, né? Tem uma fatora interessantíssima de um cara, né? Que tá caminhando e do lado dele tem uma arquitetura que só tem muro, assim por uns 100 metros, né? Então, que espaço é esse, né? Que sentimento é esse que quando você passa por um espaço é que é só de passagem o espaço não te convida a passar por ali ele é somente um espaço de você chegar no ponto A, ponto B como é que você tá favorecendo que as pessoas sejam convidadas a estar nesse espaço? A mesma coisa ele faz também com escada a gente como mora numa cidade que tem muito humor a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas, né? E ele tem uma foto muito boa aqui de escadas menores e escadas maiores, né? Eu tô lembrando o filme que o Bill quando ela vai fazer o treinamento é quando ela vai a escada gigantesca assim pra subir e ela fala nossa senhora a dar uma desanimada assim e essa sensação de que você vai ter que percorrer aquilo tudo de escada pra chegar a um outro patamar, né? E ele fala justamente isso, né? O que faz um lugar ser atrativo o que faz um lugar ser quase um impedimento pra passar ele até cita também os cadeirantes, né? A foto de um cadeirante embaixo, né? da escada é quase um suplício coitado porque ele vai ter que pedir alguém pra subir com ele enfim então essa questão da acessibilidade a gente tem que pensar também nas outras pessoas que não tem a mobilidade, né? Então acessos com rampas com elevadores isso tudo importa assim no dia a dia, né? Não é aquela questão que você falou da foto de Harvard, né? É o famoso caminho dos burros, né? Usado pelos modernistas inclusive de forma pejorativa às vezes, né? Pelo menos na época que eu lia, né? Falar o caminho dos burros, né? Porque na verdade tá falando dos caminhos que eram feitos pelos animais pra se identificar o melhor percurso, né? E aí naquele momento notadamente se dizia bem, pensei isso é um caminho dos animais irracionais, né? Nós andamos em linhas ortogonais você anda o 2L em vez de andar o L raiz de 2 e não a gente anda o caminho dos burros mesmo Em complemento a parte do caminhar ele fala também da parte do permanecer, né? Que espaços são convidativos pra pessoas, sei lá esperar pela chuva ou pegar um sol como um país extremamente quente a gente tá fugindo do sol, né? Mas em outros países o sol é importante, né? Porque aparece pouco ou é um país muito frio Além dos espaços de permanecer e caminhar ele fala da relação das pessoas que caminham e das pessoas que estão paradas As pessoas que estão paradas elas gostam de ver as pessoas em movimento e vice-versa Então é uma relação de dualidade muito interessante, né? Por exemplo quando você vai pra um barzinho você não quer ficar lá dentro você quer ficar lá fora pra você ver as pessoas caminhando E aí ele fala também da questão das crianças brincando de utilizando espaço pra outras interações com o corpo diferença de nível né? Um objeto que tá na rua pode ser um objeto que você vai interagir com ele como se fosse uma brincadeira ou como se fosse um apoio pra você de alguma forma Isso tem a ver com a localização do equipamento da localidade do tipo de material como esse material absorve o calor ou não como ele tá integrado a essa arquitetura ou não está integrado a essa arquitetura Então ele começa a também elencar uma série de parâmetros né? Zonas de transição né? Entre aquilo que é público e aquilo que é mais restrito A possibilidade do mobiliário móvel né? Da pessoa se encontrar ela mesma se encontrar e se moldar no espaço E são observações que foram feitas né? Em diversas situações e que ele foi chegando meio que num padrão meio que universal né? De conforto Muitas vezes quando o espaço às vezes não é construído as pessoas se ajeitam naquele espaço se ele é bom se ele de alguma forma traz uma potencialidade pra existir como um espaço de permanência ou como um espaço de passagem Isso me lembra também uma coisa do behaviorismo do próprio William White que fotografava as pessoas procurando ficar na sombra ou no sol Então o próprio filme do William White mostra muito isso né? De como é que as pessoas se comportam nos ambientes públicos e tal Onde é que elas sentam Onde é que elas passam Onde é que é melhor ficar E aí de novo ele faz uma coisa que ele fez anteriormente que é falar um pouco da visibilidade das coisas né? De como as pessoas enxergam as coisas que estão perto que estão longe se comunicam pelo olhar enfim Como elas fazem com que essa experiência de andar de ficar contemplando espaço parado ou andando tem uma relação muito forte com a visão Ele fala sobre pedalar na cidade que é uma coisa importante pra ele de você não só se movimentar de bicicleta mas como a cidade te propicia isso não só fazendo ciclovia mas também possibilitando as pessoas num tanto esporte público por exemplo a levarem suas bicicletas seja de táxi seja no metrô seja no ônibus de que isso é importante de alguma maneira você incentivar isso serve pra vários fatores pra saúde pra uma questão também de conhecer a cidade por uma alta escala você poder chegar mais rápido do que andar não precisar correr enfim e conviver com outros também que são pedestres Uma das principais atividades também natural do Sapiens é a comunicação ouvir e falar e aí também a questão do ruído e como que a composição desses espaços através do ruído da determinação do ruído definem também esses espaços apropriados pra se permanecer e a presença da música e a presença também de ruídos que são inóspitos vão também definir o melhor desenho desses espaços O 5 é vida, espaço e edifícios nessa ordem a primeira coisa que ele fala aqui é da síndrome de Brasília ele vai falar de uma questão da escala que por muitos anos os arquitetos os planejadores urbanos pensaram mais no objeto cidade do que necessariamente a relação que as pessoas vão ter nesse objeto cidade e aí como essa escala muito grande ela desfavorece qualquer relação social que as pessoas passam a ter que de alguma forma por conta do crescimento que aconteceram nas cidades asiáticas essa grande escala ela foi aplicada também a essas cidades e que digamos assim copiada a pior coisa possível que é justamente a questão da escala aí ele fala de novo de priorizar os automóveis de como por exemplo você tem uma relação muito ruim entre edificações e ruas muitas vezes a rua ela é uma highway praticamente aí você tem colada nela um edifício de que isso atrapalha muito essa relação que o pedestre vai ter ele vai se sentir completamente desconfortável completamente inadequado naquele local e aí ele põe num segundo item falando de vida espaço edifícios nessa ordem literalmente dita no que você tem que pensar primeiro pensar numa escala menor depois você aumentando a escala pra você ter nesse espaço hierarquias diferentes de que isso é extremamente importante pra você lidar com pedestres com bicicletas com carros com caminhões com aviões e aí eu tô aumentando a escala cada vez mais pra se entender de que tem pensado menor pro maior talvez eu não penso que ele tá falando de escala nesse momento não ele tá falando de pensar primeiro nas apropriações na forma como as pessoas usam depois nos espaços os lugares que determinam a configuração que estão fora dos edifícios e por fim os edifícios que na verdade a ordem deveria ser essa pra se pensar o desenho de uma quadra a implantação de um edifício por exemplo hoje naturalmente a implantação do edifício é dado pela legislação edilícia que vai determinar afastamentos e tal então ali você acasca do edifício ela já tá pré-determinada pela legislação e uma legislação que não é sensível a esses problemas da cidade ela só tá preocupada em preservar o mínimo da condição do edifício e não das vidas das pessoas que estão dentro dos edifícios e ao redor dele então como se a gente pegasse o processo de construção da cidade do edifício pro todo e virasse ele do avesso que a gente pudesse pensar o todo a partir das pessoas e depois que esse edifício fossem moldados pra isso e essa é uma visão muito interessante muito possível mas só possível quando a gente tem uma gestão pública pra que isso ocorra eu fico às vezes refletindo a respeito das legislações urbanas que a gente tem nas cidades a gente tem uma preocupação muito grande e deve ter em obedecer as leis urbanísticas e tudo mais porque elas a priori elas pensam que essas leis não só vão ordenar o espaço mas vão fazer com que esse espaço se configure da melhor maneira possível pra que as pessoas tenham o mínimo de salubridade de sociabilidade mas muitas vezes isso fica só nos números isso fica numa discussão numérica qual a distância que tem que ter pra você obedecer a legislação tem oportunidade de uma discussão maior a respeito desse espaço como ele pode se configurar você não tem que obedecer só o número mas tem que mostrar pro cara que tá querendo construir uma edificação de que se você criar determinados espaços você vai atrair mais pessoas pra aqueles espaços porque eles vão ser mais convidativos e a legislação ela é completamente na maioria das cidades brasileiras ou ela não existe ou quando ela existe ela é muito genérica e fora da realidade então você pega qualquer bairro periférico aqui da nossa cidade todas as casas elas são construídas fora da norma elas não tem afastamento e aí a norma manda você afastar o que que é bom afastar ou não afastar um exemplo a principal avenida da nossa cidade aqui você tinha até uma determinada período a possibilidade de você poder construir na testada do lote então temos edifícios de 12, 15 pavimentos aqui construídos na testada do lote hoje isso já não é possível e aí você cria ao longo do tempo uma paisagem com uma disfunção tipológica a gente não consegue ter uma configuração como o Guelho identifica por exemplo de uma paisagem interessante por exemplo de uma linha única de percepção desses espaços de uma certa predominância das ocupações embaixo então você tem um edifício que vai sendo um diferente do outro no seu tempo e que também é interessante eu não acho que a cidade também tem que ser toda homogenizada e estetizada não ela não é porque ela normalmente não é construída toda ao mesmo tempo também assim e os casos em que isso aconteceu não é o tradicional acho que o desafio da legislação é exatamente esse como que ela pode ordenar sem necessariamente engessar ou induzir que é difícil até o legislador não fica na discussão talvez do número ele representa várias outras coisas por trás desse número tem várias outras coisas a se pensar no espaço urbano sabe e aí a gente fica na discussão do número que é improdutiva nesse sentido de pensar no espaço ao invés de pensar no número o número reflete uma intenção espacial a legislação está ali tentando refletir uma intenção espacial que varia e tem uma coisa interessante aqui que o Gael fala que são os exemplos positivos se ao menos a pequena escala funcionar bem ela vai servir de exemplo também para outras pessoas que vão dar uma olhada naquela configuração do espaço vão tentar repetir porque está vendo a família ali se divertir e tal e simplesmente às vezes botar uma mesa do lado de fora da sua casa pode ser um motivo também para outra pessoa fazer a mesma coisa e isso fomentar exemplos positivos de que você pode utilizar o espaço que talvez não era utilizado de uma outra maneira com uma outra perspectiva de olhar ele começar a ter essa influência positiva ele dá um exemplo interessante que é uma rua em Copenhagen que as casinhas são todas iguais que a princípio ela tem uma ideia de monotonia mas quando você chega numa escala de visualização do PDS cada uma tem sua particularidade cada uma tem sua razão de ser que a princípio é uma monotonia quando você olha o todo mas quando você vê as partes tem gente ali o último capítulo de cidade de desenvolvimento é um pouco daquilo que eu falei no início falando de cultura e situações econômicas diferentes então assim cada civilização e cada momento de desenvolvimento que uma determinada civilização está ela demanda atividades distintas na rua então por exemplo aí ele passa por diversas cidades do hemisfério sul inclusive mostrando aí a precariedade e tudo mais e como que esses espaços públicos eles precisam de outra forma de pensar ele cita Curitiba cita Bogotá ambas tiveram um plano urbanístico bastante semelhante baseado no transporte público e fala também de questões que os países envolvidos são muito consolidadas e que os nossos países em desenvolvimento aqui são coisas que tem que ser construídas culturalmente também a gente tem uma grande dificuldade que nem o Rafa falou culturalmente a gente não tem o hábito do europeu de usufruir daquele espaço público como ele realmente deve ser não que a gente tem que ser igual não isso perceber que o espaço público ele te possibilita a gente enquanto sociedade possa reconhecer o outro também e faz parte de um processo de sociabilidade de reconhecimento e também de identificação por fim ele entra na caixa de ferramentas tentando dar alguns parâmetros para um bom desenho e ele fala de alguns princípios de planejamento o primeiro deles é reunir ou dispersar utiliza desenhos e diagramas de forma bem interessante mostrando como que as circulações as ocupações ao redor de um determinado percurso as rotas elas podem criar essa dispersão ou reunião das pessoas em determinado local fala do integrar e segregar formas diferentes de lidar com a forma urbana mesmo que ele está relacionando diretamente a forma com as suas consequências a forma urbana e suas consequências depois ele fala em convidar ou repelir e aí os desenhos são fundamentais para simplificar um pouco o assunto abrir para ou encerrar e aumentar ou reduzir então está falando da interação entre as pessoas e como que a questão morfológica vai interferir nisso como essa sutileza de você desenhar a cidade ela sugere muita coisa me lembrou aqui os Alexander agora também a cidade não é uma árvore que ele usa esses esquemas também né semelhantes não é só morfologia né porque não é uma tradução literal de traçado né uma abstração ali que ele está fazendo mas tem a ver com a forma como os diversos sistemas da cidade se dão aí por exemplo na cidade ao nível dos olhos ele mostra assim quase a mesma perspectiva de ruas diferentes e como você reconhece nessas ruas assim atratividades ou coisas que repelem as pessoas né por exemplo um muro de uma arquitetura que não tem nada ao nível dos olhos ele completamente inóspito né enquanto você tem fachadas diferentes né com lojas diferentes tamanhos diferentes ele é muito mais convidativo e esse me lembra muito o Cullen né quando ele faz essas comparações assim seja de textura de alturas né nesses exemplos que nós estamos dando são diferentes né assim o Cullen trabalha a questão da visão serial plano a plano que envolve essa questão de escala de distância de orientação mas a partir dos elementos compositivos da paisagem né da paisagem urbana e o Guiel vai fazer isso realmente com a posição das pessoas no espaço e aí de alguma forma ele repete alguns conceitos que ele vem falando por exemplo nas calçadas que tem obstáculos em calçadas estreitas em possibilidades de você ser atraído ou como é que aquele espaço ajuda ou atrapalha assim de alguma forma na construção daquela escala do pedestre né aqui são padrões né podemos dizer que são padrões esse último capítulo sim Alexandre desculpa gente os perreiros então os princípios de planejamento de tráfego ele faz uma coisa que eu acho muito bacana quando você compara por exemplo escalas diferentes de cidades né e aí você chega nos quarteirões de tamanhos diferentes aí dá por exemplo o exemplo de Los Angeles de Redburn Nova Jersey na Holanda e na Itália por exemplo que são escalas diferentes mas de alguma forma tem um sentido diferente porque mesmo que você aumente a escala da quadra você não necessariamente tá piorando a situação pros carros assim ele dá um exemplo notório aqui de quanto menor a escala da quadra mais ruas você tem então mais carros vão passar ali então quando você faz quadras um pouco maiores você tem a possibilidade dos pedestres estarem mais presentes Jane Jacobs traz um pouco isso também né quando ela fala da quadras curtas e a quantidade de portas que você tem pra uma mesma rua que aí tem a ver um pouco com o parcelamento do lote né às vezes no desenho de um quarteirão você prioriza ter menores testadas pra uma rua do que pra outra por exemplo isso gera um número maior de portas e isso vai gerar um número maior de fluxos vai gerar um número maior de diversidade também aí no outro ponto que ele fala de convidar o repelir contatos no ver e no ouvir ele retoma aquelas coisas que a gente já falou né da escala da questão morfológica tal que ele chega no detalhe da pessoa e dá alguns gráficos de como as coisas podem acontecer isso depois ele passa pra 12 critérios de qualidade né que ele tenta sintetizar aqui vamos dizer assim uma ideia do que ele desenvolve lá no capítulo 4 né que a gente passou diz respeito a proteção conforto e prazer né então assim proteção é o fato de você prover o mínimo de segurança pra que você consiga ficar no espaço público né conforto é você gerar oportunidades né pra que essas relações sociais aconteçam né conversar ouvir ver caminhar e tal e ter o prazer né essa questão de estar em lugares bem desenhados com uma escala agradável oportunidade de aproveitar o clima e a questão sensorial né culmina com a questão principal né que é a da cidade ao nível dos olhos e é o térreo né parece que todo o trabalho dele culmina lá pra última frase do livro onde ele fala né que já é tempo de reordenarmos nossa prioridade é colocar o pedestre na frente das decisões então é ter uma atenção maior as coisas que acontecem no térreo e aí surge aí uma das principais conceitos aí que tá sendo reproduzido né que é a ideia da fachada ativa né todo mundo fala ah fachada ativa fachada ativa que tem a ver isso com o que a Aline comentou a respeito do tamanho dos lotes né como que esses tamanhos dos lotes e com os usos são definem o perfil de uma rua né então sem pontos cegos achadas com detalhes e relevos que vão dar essa micro identidade né pra cada um desses estabelecimentos é uma coisa tão importante esses usos do térreo e a sua relação com a calçada e a dinâmica da rua que é algo muito estudado até em termos de dinâmicas econômicas né como que o mercado diretamente na verdade influencia na boa na má qualidade de uma dinâmica em função da questão do perfil da loja mesmo né do valor do imóvel né como essas coisas todas estão relacionadas ele produziu uma publicação em 71 e depois ele vai publicar de novo cidade para pessoas em 2010 por que só agora que o Guel ficou tão em voga acho que a partir de 2000 quando ele estabelece a prática profissional atendendo a municípios prestando serviço nessa área o trabalho dele ganhou visibilidade né e a Times Square foi realmente de fato um projeto que mudou paradigmas né de como se tratar aí da com a questão da prioridade da rua né mais uma vez ele se associou a uma mulher né uma mulher foi lá e mudou a vida dele né até os livros dele serem publicados em outras línguas e tal demorou um tempo assim de certa forma o trabalho dele era muito interno eu acho ele na Dinamarca mesmo né então quando ele começa a ser questionado pelos prefeitos assim tá mas como é que a gente faz então para usar isso na prática e tal e aí se eu não me engano é uma ex-aluna dele é essa que ela chama uma Ellen eu não sei falar esses nomes esses nomes dinamarqueses assim tem o sobrenome dela aqui eu não sei ler isso mas a sócia dele né que é fundadora do escritório e ela fala não vamos fazer projetos né vamos montar um escritório isso foi muito muito tempo depois ele trabalhou muito com consultoria né e aí ele começa a fazer consultoria mesmo pegando esse know-how e essa metodologia de análise e tal e aplica isso em diversos lugares de dois mil para hoje em dia né assim eles cresceram muito muito rápido né e saíram da Dinamarca eles tem escritório em Nova York tem escritório não sei mais onde pessoas de mesmo perfil tentando manter a mesma metodologia mesmo que numa escala extraordinária né eu acho que entra um pouco também nessa visão do urbanismo tático né assim da função do projeto urbano que é um apelo em termos de política pública é um apelo é uma ferramenta né assim para a política pública extremamente bem-vinda né e também num contexto de muito descrédito assim dos planejamentos de longo prazo né mesmo nesses países onde ele atua que não tem uma situação política tão caótica quanto a nossa mas ainda assim ele trabalha com a questão do projeto urbano né da intervenção estratégica ali que não é leviana não é programada ela é totalmente estudada né seu valor eu acho da metodologia dele assim de aplicar a metodologia de forma bastante aprofundada em cada localidade que você vá se não necessariamente vai ter os mesmos resultados por isso que eu acho que o processo dele é o mais importante do que os parâmetros lá que ele chega né o cara de fato tem uma forma de ver e de abordar e de proceder que é bem sucedida né tem trazido bons resultados mesmo que tardiamente né é um cara que tem o reconhecido sucesso aí e tá fazendo seus trabalhos no mundo inteiro mas você vê como ele tinha uma experiência realmente muito mais empírica muito mais pautada no trabalho de campo a gente não estudou ele né nas nossas pós-graduações e era um cara que tava produzindo assim como é que a nossa cultura também ela tem um viés né mas ele não é só a gente né os europeus imagino também os americanos a gente não tá sozinho nessa nesse caso no caso específico do Guel resumindo antes tarde do que nunca vamos pra dicas então? é bem light né assim que é um sitcom uma sitcom americana né que é o Curb Your Enthusiasm do Larry David autor né e co-criador produtor executivo do Seinfeld do seriado Seinfeld né ele é mais famoso por ter produzido criado e escrito o Seinfeld todo mas existe o seriado dele que não é recente assim mas você consegue ver na Netflix ou em outro lugar Curb Your Enthusiasm que é muito bom o cara mostra um pouco a vida dele é um documentário paródia né um mockumentary né ele é um cara estranho assim curiosíssimo assim e eu tô citando ele aqui hoje porque na nossa fala aí ele é um cara que não sabe conviver em sociedade mas ele é obrigado a conviver em sociedade então se eu te focar na figura ele ia ser um problema pra qualquer psicólogo urbano aí urbanista teórico porque ele não se enquadra né ele ia ferrar com os gráficos assim e é engraçadíssimo é o tipo de humor que eu gosto eu acho ele fantástico então eu recomendo Curb Your Enthusiasm qualquer episódio tem algumas temporadas desde quando ele era novinho é fantástico é muito legal minha dica vai ficar bem dentro do quadrado eu vou indicar pessoal dá uma olhada em dois projetos do Guel pra São Paulo que foi parte de uma série de projetos pilotos que ele fez em 2013 e que dois foram realizados que é a revitalização do Lago São Francisco e a revitalização do Lago Paissandu Lago Paissandu é onde estava o edifício que incendiou e fica no Lago Paissandu e esse lago foi revitalizado aí a dica é entrar no site do Guel Arctets lá tem se você entrar em works e cases você consegue ir pro país ver uma série de projetos que ele realiza e tem uns PDFs e tal que tem todo o trabalho dele destrinchado é um trabalho de metodologia de análise muito interessante e que na sequência nem sempre o escritório desenvolve projetos depois é desenvolvido por escritórios locais bom, minha dica hoje vai ser o filme que é um documentário que está focado muito no trabalho do Guel que é The Human Scale esse trabalho é um pouco do resumo dos projetos do Guel fala dos conceitos também que ele traz discute várias coisas que tem no livro e pô, você vê o Guel falar com aquele sotacão de cara da Dinamarca né então você tem ele falando você tem os sócios dele falando os casos de Nova York o caso de Melbourne o caso lá de Christchurch várias das coisas que a gente disse aqui vão estar lá no documentário e muito bem explicadas também tem uma coisa muito interessante que ele aborda que são as cidades da Índia que é um exemplo muito típico de cidade indiana tem várias pessoas falando várias caras importantes o próprio Guel né o exemplo de Bogotá esse documentário também é um complemento do que a gente falou aqui a gente vai disponibilizar pra vocês então galera ficamos por aqui a gente volta com mais podcast pra vocês daqui a 15 dias um abraço Lili um abraço Rafa um abraço um abraço Geraldo então até daqui a 15 dias galera falou People on the streets que é isso cara tá empolgado você viu o poema Rapazold é isso? não ainda não vi mas minha filha viu disse que é muito bom é tem muito a ver né People on the streets dessa pessoa muito bom trocadilho pressure tem que botar essa na vinha a trilha vai ser under pressure nasceu em meia chocolates e tal né Copenhagen nossa que piada ruim putz que pariu ele deve ter ganhado muito chocolate né na vida como professor aí né nossa a gente vê a maçã ele ganha chocolate Copenhagen enfim vamos embora desculpa Lili perdão e que lá só é e que lá só é chocolate ai cara chama Rita Lee também enfim muito vamos tentar continuar vai Lili depois Hollywood fez não sei quantos centenas de filmes com as pessoas chamando táxi táxi quem cresceu nos anos 80 e 90 era outra Nova York inclusive será que não ia ter lugar pro Robert De Niro táxi driver não ia ser Uber driver seria Uber driver é Uber driver por isso que se não adianta nada você pode escrever 300 mil artigos se você não publicar um livro o pessoal ninguém vai te sentar Aldo Ross deve ter escrito um livro só e não publicou nada e todo mundo só fala de Aldo Ross então é recomendação escreva um livro escreva um livro planta uma árvore escreva um livro e faça um filho e tem um filho faça um filho é ótimo fazemos fácil desculpa aí galera faça um filho é ótimo desculpa aí é que ele não tem gravação é é isso aí é uma fã seria em espanhol seria se olhar para personas em inglês seria cities for people super relevante é super relevante bota aí no google fala no japonês em japonês seria peraí caralho em dinamarquês seria dinamarquês agora vocês me pararam tudo aqui para eu fazer o negócio você quer em que? não né agora que você quer agora eu estou aqui com o negócio aqui agora vocês me mandaram fazer eu vou fazer em alemão em alemão em alemão é em alemão seria em japonês em japonês japonês seria nossa senhora também tossi nossa também tossi dinamarquês será que existe a língua dinamarquês? isso é uma coisa que eu não sei existe dinamarquês o original seria biafamenesca biafamenesca você sabe como é que chama o cão dinamarquês lá na dinamarca? cão essa pedra é velha Rafa essa é velha essa não é minha não essa é de quem? nossa velho quando você acha que não estava a piora a piora ai meu deus do céu inclusive o nosso querido arquiteto Sérgio nosso querido arquiteto Sérgio sim sim que é a base do arquiteto grande vôleibolista vôleibolista existe esse tema? jogador de vôlei por favor é jogador de vôlei vôleibolista é tipo tradução do Chaves é um grande futebolista pode até ser que tem mas não deveria se existir essa palavra não deveria o que que é Sérgio gente? arquiteto Sérgio o que que vocês estão falando? ah Lili você não sabe quem é arquiteto o que que é Sérgio? não cara a gente vai fazer um cast com ele um dia cara vamos chamar o como é que ele chama? o ator? como é que ele chama o ator? Marcelo Antoni Marcelo Antoni ah tá lembrei ridículo ele é um idiota né o cara? é ele é o arquiteto que não faz nada ele é retratado da forma mais superficial possível né sim dos nomes da hipotenusa é a gente é dos hipotenus gente hoje nós estamos ótimos a gente a gente a gente tá nem precisamos de convidar precisamos de convidados nós estamos dando conta total chamo o Lynch chamo o Lynch chamo o Lynch agora tem quer vir Lynch? é nossa senhora meu Deus do céu meu Deus do céu gente ele já usou essa nossa o rapaz tá soltinho vamos tentar continuar aqui 掉 o we um o o Tchau.